Costela com batata, que delícia hein? Eu vou cozinhar na minha panela Vancouver e da Tramontina. Eu tenho ela há 3 anos. Vou cozinhar no meu fogão a gás convencional. E vamos ver como eu preparo ela de um modo que fica delicioso. Essa panela é maravilhosa, ela também tem as travas de segurança e tem um espino indicador de pressão. Uma válvula de segurança muito boa. Vamos lá? Roda a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Aprendi e Vou Ensinar. Fechada com batata, temperada com sal e vou colocar na panela do fogão. Panela de tramontina eu tenho há 3 anos, quase 3 anos. Essa panela de tramontina. Eu vou colocar no outro fogão meu, lá no fogão convencional de a gás. Para cozinhar a pincela com batata. Essa panela é maravilhosa, também é da Tramontina. Eu vou colocar. Vou colocar na panela do fogão. um pouquinho depois que ela pegar um pouquinho que vai dourar aí eu vou colocar a tampa da panela que já a panela tem ela quase três anos vai ser um pouquinho pegado pegar a colher para azeitar ela ela com batata eu tô cozinhando a batata lá no fogão porque top e a costela tava com um cheiro aqui o que vocês não imaginam de delícia que tá esse cheiro tá tudo ok aqui com a Tramontina, um cubo tá aqui ó tranquilizada ela também tem um pininho tá? o pininho dela é branco não é vermelho igual o da alegre não é branco é prateado né? aí já subiu o pininho quando pressuriza da mesma forma que a camontina alegre é também nossa. Então sai vão curva e uma hora desligar aqui ó e vamos ver como é que ela tá aqui agora a batata, botar a batata vou deixar ainda dez minutinhos cozinhando aqui a batata já tá aqui ó botei batata doce e batata inglesa aí agora vamos deixar vou deixar mais dez minutinhos cozinhando para ficar mais consistente aí já coloca a batata junto. Treinando aqui a minha mostrando para você aqui a minha panela Vancouver Tramontina eficiente muito boa também e é para fogão comum tá? a gás ou o cooktop que seja a gás também que tem a gás também que tem a grega tá? a outra panela minha travontina eu uso no fogão indução agora vou apagar aqui ó e vamos ver e colocar a batata, humm, tá muito cheiroso e já deu. Quando você desliga depois para segurar aqui eu tenho que segurar com um paninho porque como o fogão a gás ele esquenta, no cooktop indução ele não esquenta isso aqui ficou um pouquinho só a mão lima bem você consegue segurar tá? mas nesse daqui você tem que segurar com um paninho para a segurança sua aqui no indicador de pressão que vai baixar daqui a pouco ainda tá alto, baixou indicando que a pressão saiu então aqui a panela tanto a panela como a alegre ela também tem um indicador de pressão limbalas de segurança e assim tem que segurar mesmo as panelas sua mãozinha olha aí ó como é que tá bonito só não cozinhar, eu quis cozinhar aqui para mostrar para vocês a panela é uma panela muito boa e agora a gente vai colocar aqui ó já cozinhou bem mesmo olha como tá essa costela maravilhosa gente olha que delícia hein agora vamos colocar a batata e finalizar pronto já tá bem linda linda gente vamos almoçar? então vamos aí como você faz a sua costela com batata hein? maravilha essa daí hein? então cozinhou no tempo ótimo está aí